Sabe aqueles dias que você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa em mente, que a ansiedade vem com tanta força? Pois é, todas vivemos esses dias assim. A ansiedade, que nada mais é do que o excesso de preocupação com o futuro, só pode ser vencida quando cremos totalmente na soberania de Deus. Essa soberania é uma superioridade derivada de autoridade, domínio e poder. O Deus que se revela na história nunca perdeu o controle. Desde os tempos antigos até os dias de hoje é possível ver a mão de Deus em tudo. Deus não está dormindo ou esquecendo de você. A sua vida continua nas mãos de Deus. Por isso, respire fundo, faça o que precisa ser feito e descanse naquilo que foge do seu controle. Isso já está com o controle de Deus. Então medite em Isaías 46, do 9 ao 10, que diz Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam e que digo o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Deus te abençoe.